Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó do Ser da Terra. Olha só, às vezes você tem inúmeros ingredientes em casa, não sabe como usá-los, não sabe para que serve e é importantíssimo você ficar ligadinho aqui no Coisas de Filó, porque aqui a gente aprende muitas dicas, muitas receitas caseiras com muitos ingredientes que você tem aí na sua casa e não sabe como utilizá-los. Olha só, as dicas de hoje são maravilhosas, vai te ajudar muito, então já deixa aquele like, aquele gostei, já me manda um coraçãozinho, já se inscreva no canal, ative o sininho porque precisa estar inscrito e com o sininho ativado para o YouTube te mandar os meus vídeos todos os dias e vem comigo porque o vídeo está maravilhoso. Olha só, você não sabe de muita coisa com muitos ingredientes que você tem em casa. Por exemplo, as pessoas reclamam que o cabelo não cresce, que a sobrancelha não cresce, que os cílios não crescem. Olha que simples, vai na farmácia ou em casas de cosméticos, em lojas de cosméticos, também em casas de produtos naturais e compre um simples óleo de rícino que estimula demais o crescimento. Você pode passar para dormir à noite na sobrancelha, nos cílios e também no couro cabeludo. No outro dia lava tudo que estará perfeito. Usei todas as noites até atingir o resultado que você tanto deseja. Outra dica bem bacana que é para clarear os dentes em casa é você pegar uma vez por semana a sua pasta de dente, de preferência aquelas que não tem coloridinha, nada branquinha, seja a marca que for, só branquinha a pasta de dente, seu creme dental aí e você pegar a sua escova, pegar o creme dental, coloque na sua escova, coloque o bicarbonato de sódio e escove aí por cerca de uns 3 minutinhos, uma vez por semana. Já vai ajudar a clarear demais os seus dentes e no conforto da sua casa faz aquela limpeza, aí evitando, né, tártaro, gengivite que realmente incomoda e causa até mau hálito. Filó doceira, eu não sabia disso. Olha só, colocar duas colheres de sopa de azeite extra virgem e uma colher de sopa de café dá para fazer aquela esfoliação na sua pele e essa mistura do óleo de coco ou azeite extra virgem, deixa eu pegar aqui, pode ser, tem que ser um óleo vegetal, ou azeite extra virgem ou óleo de coco. Você coloca uma colher de sopa e coloca uma colher de sopa do café que você tem em casa, o cafezinho que tu faz, hum, olha o cheirinho aí todos os dias. Você passa no rosto fazendo movimentos circulares, deixa agir por 20 minutinhos, enche água e uma dica bacana também que eu te dou é que você passe o Bepantol para dormir. Filó, pode ser o similar dele? Deixa eu ver se eu tenho aqui, pode sim, que eu tenho também o similar. O meu inclusive acabou porque eu uso mais o similar do que o original. Comprei o original porque ele é mais caro, né, para mostrar para vocês como é o original. Mas só que eu compro o Bepantris que é o similar, tem o Probentol. Então para ficar mais baratinho aí para o seu bolso, você pode comprar o similar porque tem o mesmo efeito. Gente, o Bepantol é uma benção. Eu falo que o Bepantol é vida para a pele. Ele não deixa você envelhecer, ele hidrata a sua pele profundamente, ele tem uma ação clareadora também. Demora bastante para envelhecer. Filó, do céu, eu não estava esperando isso. Olha só quantas dicas maravilhosas. Durma sem calcinha. É outra dica que eu te dou. Por que você está falando isso, Filó? Meu amor, não sei nem se pepeca respira. Mas só que você precisa deixar a bichinha aí livre. Principalmente aquelas pessoas que andam o dia todo, trabalham de calça jeans. Gente, tende a ter corrimento, coceira, a ficar com essa saúde íntima e super afetada. Se você for ao cirurgicologista, ele vai te dizer para você dormir só com uma camisolinha, sem calcinha, porque é saúde para a sua pepeca. E lá dá certo, eu sabia. Está sabendo agora. Olha só. Passar o açúcar com óleo de coco nos lábios. Você tem os lábios ressecados? Escolha o açúcar cristal. Deixa eu te mostrar aqui, ó. O açúcar cristal. Você pega uma colher aí de café do açúcar cristal, né? Uma colher do açúcar cristal de café e você pega aí uma colher de sopa do óleo de coco. Passe assim, ó, fazendo movimentos circulares nos seus lábios. E aí você terá lábios hidratados. Pode deixar aí agir por 10 minutinhos, enxágua, porque as pessoas falam assim, Filó, aqui é muito frio, ou meu estado é muito seco, os meus lábios estão sempre rachados, danificados, arde, dói. Tem gente que até sangra. Então essa dica é uma dica maravilhosa para você hidratar aí os seus lábios. Pode passar também o óleo de coco puro para dormir, que é uma dica maravilhosa. Filó, você não esperava isso, jura? Olha só, bora compartilhar esse vídeo dos seus grupos de WhatsApp em todas as suas redes sociais, inclusive o seu Facebook. Falando em Facebook, a minha página é Coisas de Filó. Coisas de Filó. Corre lá e me acha no Facebook Coisas de Filó. E no meu Instagram, Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial. Lá a gente também se diverte bastante. Não esqueça de dizer aqui nos comentários de onde você é, sua cidade, seu estado, seu país, que eu quero sempre te conhecer melhor. E muito obrigada por estar aqui comigo todos os dias. Não se esqueça que eu amo vocês demais da conta e a gente pode sim aprender com o outro e se ajudar também. Gostaram da dica? Várias dicas da época da vovó. É aqui no Coisas de Filó. Oh, até rimou. Bye!